Se a gente constantemente tá falando, ah, falta agressividade aqui, falta agressividade ali, não dá pra dizer isso do Flamengo B4. E olha que quando eles traziam um substituto, que no caso era o Minuzi, o Flamengo no geral perdia o rendimento. Mas agora com mais um jogador... Três eliminações até o presente momento. Na câmera aérea, D3 derrubaram com a sua Scar, Rick e Black um pouco mais atrás. A lendária SVD do Gert. E agora não houve movimentação pra levantar o D3. E a pressão grande que a Kabum vai colocando. VSS também machuca demais, pressiona. Um capa de VSS sem capa caiu por conta do dano do DOT. Vini XL, equipe da Kabum, três eliminações também. Elzin mandando bala. Nossa, Freud foi eliminado. Olha a Vini. Boa bala. Na pom, equipe da Kabum, tô aí machucando agora a Team Liquid, que tá presa nos gelos lá pelo outro lado. Na pom, ele tem duas eliminações e agora foi derrubado. LZN, mantenha a sua VSS. Gert, eu vou te falar que tem tanta gente jogando de VSS que até eu vou começar a jogar agora. Perdeu dois jogadores. Uma boa dica, né, Radão? Não é, gente? Gás bateu pra cima da PEN. Gert, Rick, vem tomando dano. LZN pela negativa, não tem cover ainda. Boa bala do boss. Gert tá com lança. Trabalhou pro ruxado. Eu lavei ele, Gert. Oh! O Gert derrubou. Acabou, mas se derrubou também. Lucas TD. Lá vem ele agora. É a gulosa do Gert. Movimentação do Lucas. Team Liquid vem de ruxadão. Pegando agora pra cima da PEN. Tá nas costinhas. Lucas TD. Ainda na câmera dele faz o avanço. Paz agora sofrendo demais. Dois jogadores da PEN. Tá lá. Na sexta posição. A equipe da PEN eliminada. O trade foi feito pro Lucas. Diretamente. Diretamente vimos pra uma equipe da Red. A Niki tá pegando fogo. É, tomou alguns capas. E o Corinthians conseguiu algumas eliminações. Papando naquela trocação que a gente tava acompanhando agora há pouco. Quatro equipes, doze jogadores vivos. É o momento da gente esperar o bui errado a um. A regra é muito clara. O corpo tá no chão, não é de ninguém. Já dizia Solotov. Vamos acompanhar. O posicionamento da Red é bem interessante, né? É bem interessante. Eles conseguem ali administrar bem aquela negativa da ponte. Se eles conseguirem marcar o Corinthians, possivelmente vem aí, chega pra perto, chega bem forte para o endgame aí pra trazer o bui errado. Essa SV Deus na mão do Dexter. Decisiva e imortal essa arma. Quatro jogadores. Quatro equipes, na realidade. Onze, o Anreda com lança. Levantou ali o porteiraço do Enem, fechando a porta. Um gelinho na frente, tentou a segunda, acabou ficando curto. Tendo esse movimento. Agora a Monreda com lança, tirou aberto, levanta a gelo, Anreda. Bateu e bateu. Vem pra cima do rei, arrancando a coreia dele, Moratinho. Balaçou pra cima do místico. Foi derrubado e eliminado na sequência. Um Anreda, na realidade, foi que subiu. O capa deu aquela tapa na palhaça. Vem, Moratinho. Fixa ponto 69. Levanta mais um gel. Dois abates da mão dele. Tem três na mão do Corinthians. Bala pra cima do Dexter. Machucou demais, mas não eliminou agora na sequência. Boa bala do Corinthians. É Red contra Corinthians no top 2. Dois jogadores eliminados. O timão pode vir muito bem. Olha o que que tá fazendo o Fixa. excepcional a equipe do Corinthians. Booyah! O Nui queria garantir a kill. Ah, pode ser que aconteceu uma falta de informação e a falha de comunicação. Talvez ele achou que só tinha mais um naquele canto esquerdo e decidiu tirar o x1 com ele pra garantir as duas kills. Ou até mesmo alguém pediu pra rushar e só ele rushou. Pode ter sido uma dessas duas coisas. Ok. Elizen agora tá com o Lança na mão. Levantou um gelo por ali ainda. Vai tentar o segundo agora! Elizen! Excepcional! Três na conta dessa fera! Muito bem jogado. Mais uma vez mostrando todo o potencial do Lança. Acabou com quatro eliminações. Já soma oito pontinhos, Aninha. Muito importante pra Kabum. Principalmente em quesito de eliminação. Porque eles estão muito atrás nas outras equipes nesse critério. Mas em Kalahari é o melhor mapa deles. Então vamos continuar de olho, Radão. De olho ainda no Biri que tá muito próximo dos drops. Tá com cover. Tá tranquilo. Kibdelicu de por cima. Olha o Fields! Tomou aquela chinelada. Foi derrubado. Biri continua rodando o kit por baixo. Acompanhamos o Keu Modéstia trabalhando pelo flanco. Alto boot ainda por cima. Tá na guarita. Decide pular nesse momento. Se manda vai embora daí, garoto. Japa BKR foi derrubado na guarita também. O outro Japa e o Nobru sem expressar. Intenções de levantar o Japa. LZN. Pegando fogo ainda. Cruzeiro vem de mulão estilo Hooligans. Levanta mais um gelinho. Olha a Kronos. Trabalhando. É botar o Pixel pro lado. Kronos. Pegou ainda. Não sabe que tem jogador no Cruzeiro por ali. Barra de Venogeu. O Kronos vai ter que levantar o segundo. Ainda tá difícil. Agora vai entrar de mulão pra cima de todo mundo. Olha o Lucas! Os endrapidos amassando a equipe da Liquid. Mano, o Cebola tá no chão. Na câmera do Boyka vamos acompanhando a rodada não. O ruxadão do Cruzeiro. Cebolinha foi derrubado de novo. Tá com um pouco de preguiça. Após degustar vários pão de queijos. Mas vai ser levantado. Laude contra o Cruzeiro. Por dentro. Da box para a rodada um kit médico. Boyka ainda pela lateral. Olha como vem novamente. Lucas tem de boa bala. Boyka levou melhor pra cima do Bruxo. Foi derrubado. Traz sequência nativa também veio pro chão. Vamos ver no Horus. Continua trabalhando. Meu Deus! A equipe da Laude cai na oitava colocação. Num misto a linha de Corinthians e Cruzeiro. Aí para a Laude. Teve que lidar com duas equipes praticamente ao mesmo tempo. O radão ficou difícil. Mas falando e ao mesmo tempo tem muita trocação rolando. A insanidade total está se implementando agora em Calahari. Alemão ainda posicionado. Um balaço pelo outro lado. Foi derrubar o Tarugage. Não tem muito mais que a equipe da Red possa fazer nesse momento. Cruzeiro continua insano. Supremo e boa bala pra cima do Néfero. Cebolinha não para de capitalizar aqui. Está com duas jaramãs sem esse pitbull criado em cativeiro. Mano Cebola. Dexte é boa bala. Lucas CD também já garantiu a boa pra cima do Madanza. Cebolinha tem bala pelas costas dele. Nativa está no chão derrubado e eliminado. Raposo cai pra zona elétrica. Cinco equipes. Dez jogadores vivos agora pra fechar essa Calahari com chave de ouro. Olha a Supremo com lança. Calculou mal a distância do vento. A um. Medita um pouco agora. Duas negras por cima do Supremo. M14 numa mão. Essa fera 22 de vira precisa parar pra rodar um pouco mais de kit médico. Equipe da Red com dois jogadores pegando fogo. Madanza tenta mandar bala pra cima do Supremo e acaba não conectando. Cebola pelo outro lado. Lucas Calhão. Olha a Boica. Faz a movimentação pelo aberto. VSS novamente cantando por aqui. Cruzeiro com seis eliminações. Sete eliminações. Não percam as contas. Olha a Cebola. Estourou. Meu Deus. Japa. A dozina. O babal. Cantando duas equipes. E tá lá. Boia. Vitalizando a equipe da FIA. Liquid agora é o adversário. Tenta rotacionar. Vai de coqueiro em coqueiro. Autoboot. Pega informação. Trabalha pelo flanco. Continua pressionando demais. Olha o Autoboot. Ainda na câmera dele. FIBA também levou melhor pra cima do Boyz. Japa pra cima do Martins. Equipe da Liquid tá sofrendo de dois frontes. Martins cai. Eliminação no Japa. Duas nades. Autoboot. Acabou não garantindo ninguém. Vai pra cima do Argo. Que tá posicionado mais pra lá. Trabalha mais uma granada. Autoboot continua se movimentando. Tá todo mundo por ali. Agora Autoboot. Encontrou o primeiro. Já colocou no chão. Na sequência também o FIBA tá por ali. Terrível pra equipe da Liquid, Aninha. Lucas CD tentou fugir. Mas não vai ter como. O Moafir vai fazer o rush dentro da casinha. E vai conseguir seis abates sem perder nenhum de seus jogadores, Radis. É aquela velha história. A gente sempre fala que é pra ter medo da Fiera. Veja agora trilhões em cima dele. Napon. Vem na luta. Leva melhor pra cima do Rey. Misco tá por ali pra dar o trade. Modé já se movimenta um pouco mais pra trás. Dead God no flanco. Tem que tomar cuidado com o Vini. Um balaço da Balbal. Puxa dessa vez a RM4. Garante eliminação. A primeira eliminação do Flamengo nesta queda nesta bermuda. Rey foi derrubado. Levantado na sequência. Dead God continua pressionando. O gás bate pra cima dele. Troca pro gel. Agora. Kabum. Volta pro lobby. O Flamengo não perdoa. Seguimos ainda. Diretamente os intrépidos. Contra a equipe da FIA. Vamos ver quem leva melhor agora. Tem duas balbaus na mão. Moreira faz o rushadão. Vai pra cima do vídeo pra dar o combate. Boa. A granada em cima do Vini. Zedark também foi derrubado. A1. O trade foi realizar. Autoboot derrubou e eliminou. Em desvantagem. Dois contra dois. Vamos vendo. Moreira. Um balaço ainda. Só o Lucas Calman tá vivo nesse momento. E na câmera dele. Vamos vendo. P40 na mão. 1x1. Vamos ver quem leva melhor. Autoboot. Um pezinho. Isso foi uma banda do autoboot, Janinha. E agora a safe continua pegando a região de clock. O Corinthians não arredou o pé dali desde o início da queda. O cruzeiro bastante encostadinho. Mas são poucas equipes pra tentar essa primeira colocação, Radão. Vamos vendo. Não pecam as contas, senhoras e senhores. Corinthians também já vem na troca de tiro direta. Argonote. Dentro do Harry Potter, ele estava. Dentro do Harry Potter, continua Argonote. Não vai sair dali também para nada. Vai com a chama no piu-piu. Começa a curar os adversários por ali. Nativa. VSS pressionando. Modéstia tá no chão. Difícil. Horus foi um balaço de AWM. A malvada não perdoa ninguém. Olha a Java BKR garantindo aqui o em cima do Modéstia. Vamos Nativa. Na câmera dele. Natividade total. Armamento, segurou. Pegou informação. Sabe que o Dead Guard e o Místico estão posicionados ali nos carros? Pela lateral. Vai encontrar. Chamou no lança. Calculou. Dead Guardi. Agora é o Místico. Manda um seguro pra tentar derrubar. Boyka vai tentar. Só garantir eliminação pra ninguém roubar. Místico ainda por ali. Autoboot se eliminou, hein? Vamos ver no Boyka. Ainda segurou. Cebolinha. Inativo do amor. Três abates na mão do Cruzeiro. Corinthians posicionado dentro do Harry Potter. É o top 2. Quatro contra quatro, Aninha. A Anil consegue sobreviver. Garante a terceira colocação. Mas são as duas equipes que ficaram em Clock Tower desde o início do jogo. Que agora buscam a primeira colocação, Radão. Fico me perguntando qual é o melhor posicionamento, mas eu acho que é a hora do coração. Movimento tudo. Olha a nativa. Vai fazer mais uma nade por cima. Já pra tá por ali com a Baobau. Segurou. Vai ter que correr. Não contava com a astúcia dessa granada. Pelo morro. Vai chegar a hora. Mais uma granada. Pode surpreender demais. Acabou levantando o gelo pra conseguir segurar o dano. Boyka. Vem por cima agora. Boa. O Nobru agora assume este local. E o Corinthians continua ficando um pouco mais separado pra ter um maior campo visual. Foi assim que eles acabaram perdendo o Fixa de cara. Mas conseguem continuar confiando na sua escolha. Horus agora tomou trilhões. Foi derrubado e levantado na sequência. Boyka também com a sua VSS. Tradicional VSS. Pressiona porque a Fier também chegou por ali. Malandrinha. Pra tentar capitalizar. Tentar ninjar. Algumas eliminações. Nativa. Carr na mão. Tá com item. Lembrando que sofreu aí uma mudança. Uma nerfada necessária da equipe da Carr. Na distância. Que dá os tiros com não-scope. Os tiros automáticos da equipe da Carr. Olha a Biri. Pega pela lateral. Reposiciona. Equipe da Fier posicionada ali na esquerda pelo esquipinho. Nobru na guarita. Japa BKR avançado. E o Japa. Japa mesmo. Um pouco mais recuado. Em um outro momento. Em uma outra linha. Pen e Liquid também se enfrentam. Mas a atenção caiu por aqui. Parece que segurou a linha. Todo mundo chamando o drop. Rolando aquele respeito. É, mas o Corinthians está encurtando cada vez mais. Querendo ir para cima. E trocação acontecendo em vários cantos do mapa, Rales. Nativa foi derrubado e eliminado. Deixou uma mina por ali. O Japa no finalzinho das contas. Acabou explodindo sem tomar dano. O Vinicius leva a melhor para cima do Ítalo. Derruba e elimina. Olha a Rodas também. Acompanhamos ainda na câmera dele. Lança na mão do Dark. É perigoso demais esse lança. Martins. Tenta pegar os jogadores da VK. 60, 39 de dano. Olha o místico. Ele derrubou o Kaique e caiu para a zona elétrica. Martins. Barretão na mão. Barreta e malvada. O próprio Martins agora vai tentar achar o pixel do adversário. Rei acabou se eliminando. Aconteceu alguma coisa ali com o Rei. Zenac. Cloud. Boss também está com a sua SKS. Agora a equipe da PEN vai queimando ali as pistolas de tratamento. Também conhecidas como Piu Piu. Boss. Nada demais. Acho que vai ter que bater o gás a linha para começar a forçar a rotação. É, mas ainda são 10 equipes e a safe vai ficar muito pequena a rádios. O pessoal conseguiu evitar essas trocações por bastante tempo. O Flamengo acaba caindo cedo nessa queda. O que é ruim para eles porque no início da transmissão comentávamos a possibilidade do Flamengo buscar esse primeiro lugar. Mas precisava ter um dia com recorde de pontuação em uma rodada. E aqui já não vai bem. E o Santos, que vai muito bem, está lá no alto da colina. Não joga hoje só de olho. Olha o que faz o Corinthians agora sofrendo demais para a equipe da NewX. Na câmera do Biri vamos acompanhando. Trilhões para cima da equipe da VK. Pode cair cedo de novo. O Vasily tomou bastante dano pelo gás. LZN não está muito bem. O Avenger roda a kit do jeito que dá. O xadão da equipe da PEN para cima da Liquid. Cai o Rick nessa hora. A Gert também está no chão. Liquid. Posicionada. Não consegue sair dali porque a Laude está pelo caminho. Tinha uma Laude no meio do caminho. Três eliminações na mão. Começa a se movimentar. Agora mais uma equipe que eu acredito que foi a PEN na oitava posição. Noda. SVD mandando bala. Olha a Nodinha. Vinicius está no chão. Será que levanta? Fica a pergunta. Noda também tomou uma chinelada por ali. Acabou de ser derrubado. Olha para a box. Freud tenta subir o cap. Segundo Zedark. Acabaram encontrando. Cruzeiro vivo também nesse momento. Cinco equipes. Quinze vivos até o presente momento. Freud está no chão. Corre para levantar o esquipinho. Orgonote. Está tudo bem. Está tudo certo. Noda, Vinicius e Charin. Charin que voltou, né? Teve substituição aí. Charin volta a jogar na Loud para esta queda. Equipe da Niu. Todo mundo pegando fogo. Os quatro jogadores em pé. Vem muito bem no seu Killing Spring. Olha a Noda. Noda caiu. Não tem como segurar. Charin está com lança. Tinha um jogador atrás da equipe da Loud que já foi eliminado. Segurou o Cruzeiro no gás. Ainda um pouco mais. Fields. Na câmera do Brabox. Quatro abates na mão da equipe da Loud. Horus derruba o Argo. Niu X caindo na quarta posição. Vamos ver no Brabo. O Brabox. Cruzeiro também eliminado. Horus e Cebolinha agora o X2. Autobote. Boa bala para cima do Brabox. É Loud contra a Fier nesse momento. Vamos vendo. O avanço. Vire por ali também. Quatro. Já tomou a primeira bala. Veio. Lança do Dark. Muito bem jogado ainda. Charin está sozinho. Ele contra a quarta. Vamos vendo. Pela lateral. Charin tenta segurar. Autobote. Chamou o roxadão. Encontrou o Charin por ali. Fier. Booyah. Booyah. Se manda lá. Hashtag LBFF. Lá. E estamos juntos é nós. Vamos que vamos. Porque Corinthians agora sofrendo. Uma chinelada de 170. Tomou por ali. O Japa já foi eliminado. Nobru. Agora a bola da vez. VK por cima. Sofre um pouco mais também. R7. Por cima. Horus pela lateral agora. Nossa. R7 sofrendo um bocado. Mas nada demais. Já voltou. No aberto. Tekashi. Eita. Acho que o Fixa roubou essa eliminação. Chefão derruba e elimina o Horus na sequência. Nobru está no cover. Fixa levanta um gelinho. E está cirurgicamente bem posicionado atrás do... Esqueci o nome dessa planta do deserto. Que não... Nossa. Fixa caiu. Cacto. Muito obrigado Solotov. Muito bom. Um Cacto então. Realmente incrível. R7. Segue posicionado. Voltamos para uma enreda. VK. VK teria Solotov talvez o melhor posicionamento? É. Talvez teria o melhor posicionamento. Até porque ele Sky refinaria e fechou nas proximidades. Então eles tem uma certa vantagem para... Eles escolhem praticamente onde eles querem se manter. Lucas. 8-4 no capa. Tapa na palhaça dele do eu. Martins. Pluck. Boa bala. Parece que o Corinthians caiu cedo. Já já confirmo. Essa é a informação. Cabeção. Boa bala para cima do Avenger também. VK. Se movimenta. Tem uma laut por baixo. O boss foi derrubado. Situação difícil. Já perde um jogador. Perde um segundo. Momento complicado. Vive a equipe da Liquid. Encontrou a um. Derrubado e eliminado. Lá vai a equipe da Liquid. Agora a Pingame. Na câmera do Gerdi. Tem duas eliminações. Sabe do posicionamento elevado dos adversários. Moreira está saracuteando por ali. Na câmera do Kaique. Vamos sair no que pegou a esquerdinha do caminhão. Encontra uma FIA. No limite do gás. Kaique. Vai voltar para dentro da casa. Acabou dando uma desistada na parede. Vai ver. Recuou o Vasile. Ele consegue segurar. Amigo. Essa safe Aninha. Completamente no aberto. Bastante difícil. Mas não é a primeira vez que a gente acompanha ela aqui nessa terceira etapa da LPFF. Radão. Principalmente Vivo Cade e Cruzeiro. Já souberam lidar com essa situação muito bem. Mas o Cruzeiro já caiu. Então a Vivo Cade vai tentar capitalizar em torno disso. Mas tem outros times que estão bem posicionados. E chegando fortes. Principalmente a Red. VK também muito bem. Red um pouco mais por baixo. Tenta mandar bala para cima da PEN. Laudio no meio do caminho. Corinthians com o Japa BKR. Respira com auxílio de aparelhos. Kip da Cabo posicionado um pouco mais embaixo. Tem um lança. Um gelo. Para segurar um possível flanco. Boa. A bala do Vinicius também. Na câmera do Noda. Vamos acompanhando que o Black está por ali. Vai rasgado. O Noda belíssima granada. Charim. Vazili também na mão. Tá com o lança. Vai trabalhar para cima da Laudio. Vazili. Olha. Noda. Acabou de ser derrubado. Vazili pela lateral. Vai pressionando demais. E equipe da Laudio vai sofrendo. É a Vivo Cade tentando se recuperar. Boa movimentação do Vazili. Recuou agora um pouco mais. Estanca um pouco do dano do gás. Largou o lança ali provavelmente. Devia estar com pouca munição. Olha a Vini. Por cima ainda. Elisere trilhões. Equipe da Laudio pegando fogo. Na ponta por dentro. Veio para trás. Agora para cima. Para a box. Um balaço. Equipe da Laudio segue viva. O Anreda na câmera. Quatro equipes. Olha a Noda. Muito bem. Oito abates na mão da Laudio. O Anreda aniquila a equipe da VK. É agora a hora do X1. Lá vem a equipe da Laudio. Movimentuda. Avassaladora. Booyah. Continua fazendo seus feitiços na guarita. E o Boyka não largou o osso. Aninha. Não vai largar o osso. O Radão vai continuar marcando. E agora é aquele momento em que o Solseiro começa. Do outro lado. A VivoKade garantindo eliminações. E subindo a sua pontuação do dia. Olha como veio o Boyka. Parado ainda. A boss. Lá por cima. VivoKade chegou em velocidade. O Anreda que não é bobo já saiu dali. Nossa Senhora. Muito rápido. Garante a eliminação do boss. Manda ele ir pro lobby. Na décima colocação. VK com duas eliminações. Vem bem também. Olha a Vazili. Correndo pra um lado. Pro outro. Segue o VivoKade. Calculou no lança. Kaique. Excepcional. Garantiu a primeira kill. Vai botar mais um no bolso. Zedark. Olha o que ele faz, Kaique. A Pain no aberto foi punida. Mas a jogada do Kaique foi incrível, Aninha. É, consegue fazer toda uma parábola, Radão. E agora vai ter essa luta de distância encurtada. E a Pain com dois jogadores a menos bate de frente. Bate muito de frente a equipe da Pain. Olha a Rick. Por fora ainda a equipe da VK. Faz o avanço. Pain tá por ali. E Fier dentro da escola tem o domínio. A escola tem várias entradas. O que torna o lugar muito difícil de se segurar. Olha a Vazili. Chuva de Neide. Gelo fechando, tampando a porta por ali. Olha a cabeça. Trabalhando só no agacha-levanta. No aquecimento. Mano cabeça. Chamou na Neide. Vai entrar por ali. Pegou pelas costas. Cabeção. Mais um gelo pra fechar a porta. A toca guarda contra o Black. O da MTZ leva o melhor pra cima do Rick. Olha a cabeça. Vem no ruchadão em busca do Black perdido. E o R7 demorou pra ver a movimentação. O Black caiu. Parece que a VK conseguiu resolver, Aninha. Agora é a Fier. A Pain vai voltar pro lobby, mas vai sobrar a Fier. Um jogador sobrevivente. Mas pode ser que eles sejam os próximos a voltar, Radão. Nossa senhora. Essa troca de tiro de VK, Pain e Fier na escola ali parece recreio da quinta série. Realmente complicado. Aquele salseiro todo. Lembra? Você lembra a sua volta das brincadeiras de recreio na quinta série? Lembro. Era uma correção. Todo mundo correndo. Uma bagunça. E é isso que tava acontecendo nessa escola aí de clock, né? Bonita aí. A aula acabou. E o pessoal já se movimentou dali. Oito equipes. 21 jogadores vivos. Olha a Tekashi. Boa. A bala do Tekashi. Garantiram mais uma eliminação. Cruzeiro. Movimentado no aberto. Tem muito gelo pra garantir nesse cover do Cruzeiro. E NTC. Moreira tomando bala. Levantou o gel. Nas costas tem a Kabum que tá só garantindo pontuação. Não entrou em luta ainda a Kabum. Se bem que tem uma W1M ali na mão do Vini. Vini XL. Olha um. Dessa vez começou a tomar bala. Tira o rosto do sol. Tekashi. Vivo Kate com oito eliminações da equipe da VK fazendo um trabalho brilhante. Tá jogando essa queda no que talvez não tenha encontrado nas outras cinco quedas da equipe da VK. E chegou nessa escola no melhor momento possível. Quando as duas outras equipes que estavam dominando esse local que está dentro da safe. Estavam trocando e bastante desfalcadas. Então agora com quatro jogadores ele já tem dez eliminações. Agora o R7. Pelas costas. Agora complicou. Já já o Solotov vai falar. Se bem que segurou. Fala só lá. Eu ia falar que já é a melhor queda da Vivo Kate no dia de hoje. Nossa dúvida. Onze. Abax top face. E pelo andar da carruagem pode dar o bui hein. Olha como vem. Armadura do guerreiro. Vestida. Blindada. Vem a Vivo Kate. Pra luta só falta o japa. VK. Booyah. Booyah.